Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicoportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior relevância em análise e também acerto sim! E se você quer aprender o que eu faço e colocar na tua vida, pra não se meterem rascadas, as pessoas estão perdendo a capacidade de análise das pessoas que estão na tua volta, no mundo corporativo, em vendas, negociações, você na sua anamnese médica, psiquiátrica, psicológica e também na sua própria vida, pra você não entrar nessas enrascadas de relacionamentos patológicos. Eu convido você a conhecer a jornada do Não Minta Pra Mim, não mintapramim.com.br Podendo, vai lá e comece a dar os primeiros passos nesse vasto mundo, que é você dominar a linguagem silenciosa pra se proteger de mentiras. Chega de mentiras, não Minta Pra Mim, esse é o passo. E hoje vamos analisar quem, 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 quem? Robinho. Robinho, inclusive, nesse exato momento, levantaram ali no STJ, se ele pode cumprir a pena que ele foi condenado lá na Itália, do evento que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013, numa fatídica noite onde uma jovem albanesa de 23 anos conheceu ali a turma do Robinho, mais o Robinho, e ela os acusou de um estudo coletivo. Sim, senhoras e senhores. E aí a coisa começou a pegar, parece tração, um ano depois somente, quando a polícia começa a chamar ali os envolvidos, ouvir o que aconteceu, porque essa jovem albanesa estava ali comemorando o aniversário dela e o Robinho estava comemorando, palavras dele, uma festa. Inclusive, ele estava com a esposa, a esposa saiu um pouco antes e tal, e ele fica ali. E aí foi quando acontece a participação do Robinho. Pois bem, senhoras e senhores, ele já foi condenado lá na Itália até a última instância. Lembrando que isso foi em 2013 e depois, em 2014, que começou os fatos a serem apurados. O mundo sofreu algumas transformações nesses últimos 10 anos. Em relação ao quê? Em relação a denúncias falsas. No início lá dos anos 2010, muitas pessoas foram acusadas de estupro pelo fato da mulher fazer a acusação. E o Ministério Público, os órgãos até de outros países, a Amber Harding acusou o John Depp nessa época também, no início dos anos 2010, na década 10 desse século. E acredite se quiser, muitas pessoas, mas muitas pessoas foram acusadas injustamente pelo simples fato de que mulheres não honestas, sem ética, moral, mulheres criminosas, por N motivos, N motivos. Tivemos o Neymar também nesse embrólio todo um tempo atrás. Está tendo agora o caso do Daniel Alves. Ricardo, então você está defendendo estupradores e blá, 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 blá. Não, criatura. Se você é novo aqui no canal, nós analisamos comportamentos humanos, psico-comportamentais. Aqui não é para você levantar a bandeira e sair crucificando um lado, o outro, defendendo um lado, o outro. Enfim, até porque ele já está julgado lá na Itália. Mas lembrando, foi de algo que aconteceu há 10 anos atrás. Hoje, acredite se quiser, muitos juízes, muito Ministério Público, inclusive estão revendo muitas coisas em relação a Maria da Penha, medida protetiva. Essa coisa virou um quiprocó sem tamanho, porque muitos inocentes foram julgados como criminosos. Então, está acontecendo uma época de separar o joio do trigo, porque, de novo, mulheres inescrupulosas estão usando a lei para fazer mil coisas. Ou porque não gostou de como foi a relação, ou o término da relação, ou aquele momento. Vi de Mary Ferrer, que todo mundo sabe que o André Aranha foi inocentado, e aí as pessoas dizem, não, ele não foi inocentado, é porque não havia provas. Então, é complicadíssimo quando a gente fala de estupro e quando a gente fala de algo que, de repente, você se arrependeu e de algo que foi realmente forçado. Forçado no âmbito simples da palavra. Estupro é um sexo forçado, é um sexo sem consentimento. Se você jogar uma situação de, ah, mas eu não queria, mas acabei fazendo porque eu tive medo da violência, tive medo que ele me batesse, tive medo... Cara, é assim. Sabe o que é complicado? Quando a gente fala de a vítima de estupro, de fato, acaba com a vida da pessoa. Eu já tive contato com pessoas que já sofreram esse tipo de abuso, de crime, acaba com a vida da pessoa. É um tormento sem fim. E, ao mesmo tempo, uma falsa acusação acaba com a vida dessa pessoa também. Por quê? Porque a alcunha, a chancela de ser um estuprador, acaba com a vida dessa pessoa quando ele não o é. Quando ele é, que ele vai cumprir a pena dele, que ele vai cumprir... Eu, na minha opinião, tinha que ter uma castração química ou então fechar com a chave, jogar a chave fora, porque é um dos crimes mais perversos, hediondos, que alguém pode cometer e alguém pode sofrer. O problema, inclusive, na década 10 do segundo milênio, de 2010 para cá, o que a gente viu de falsas denúncias pelo fato de... Até hoje, a gente está vendo alguma... Cara, eu vi mulheres acusando o cara do Uber de estupro, de violência, de abuso, porque não queria pagar a corrida. Olha o nível que chegou. Ou, quando aconteceu o lance lá do Neymar, que a menina se sentiu meio que usada, porque ele foi, transou com ela e caiu fora, então queria algo mais. Então, é complicado, porque, do mesmo jeito, você que é mulher, você que é pai de mulher, de menina, você que tem filha, você que tem sobrinha, você que tem mulheres, amigas, eu desacredito que haja um homem que defenda um estuprador. Não é possível. Eu não consigo conceber isso na minha mente. Em contrapartida, você tem o quê? Filho, pai, irmão, sobrinho, você tem afilhados, você tem amigos, que também sofrem falsas acusações. Então, a questão aqui é, quem é a vítima de fato? Aquela que, de fato, sofreu um abuso sexual, um estupro, e também aquele que sofreu uma acusação falsa, porque destrói a vida de ambos. Se você não tem estômago para ouvir isso, para ver uma análise, e entender essas nuances que existem entre zero e um, se você é binário, você só entende culpado, 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 ah, inocente, 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 para o vídeo agora, vai lá nos, me xinga, fala assim, ah, o Ricardo está defendendo, pelo amor de Deus, machista, não sei o que lá, e depois vai ver qualquer outra coisa, vai ver um site de fofoca, um YouTube que fala de pegadinha, porque daí você consegue assimilar sem ter aí dores no estômago. Se você quer contemplar essa situação, e é uma situação que ninguém está liberto disso, o que a gente vê de falsas denúncias, e o que a gente vê também de malucos, lembra aquele cara que pegou uma menina, na saída da escola, botou dentro de uma mala, e foi para o quarto dele, se a polícia não chega lá, a menina, não sei nem se ela já tinha começado a ser sodomizada ali, porque tinham vários produtos químicos, tinham vários pênis de borracha, enfim, um monte de coisa lá, onde que iria, o que ia acabar, o que ia acontecer com essa menina? Então, existem mesmo, malucos, você viu, acho que até outro dia, apareceu agora, um maluco, cara, um maluco, o cara estava no elevador, a menina sai e vai lá, aperta a bunda da menina, e sai correndo, ainda bem que identificaram ele, então, não é um assunto, para o tribunal da internet, não é, esse assunto, é um assunto que precisa ser discutido, qual que é o psico-comportamental disso daí, e eu acho que vai ser um prato cheio, a gente vê aí, o Robinho, ele, agora no Domingo Espetacular, ele deu uma entrevista, e a gente vai conseguir pegar bastante coisa ali, do psico-comportamental dele, para a gente entender, o que passou, o que passa na cabeça dele, como é que foi aquela situação toda, foi um sexo casual, um sexo livre, sem compromisso, ou foi um estupro, né, a Itália já, já condenou, é isso aí, está acontecendo agora, uma apreciação, acho que no STJ, se ele pode cumprir a pena aqui, ou não, não é, um julgamento sobre, os fatos, né, mas é se ele tem mérito, de cumprir, a sua pena aqui no Brasil, e não ser extraditado, para cumprir a pena lá, mas é um assunto, extremamente delicado, é um assunto extremamente, que pessoas adultas, vão querer se interar, vão querer, aprender mais, e os rasos da internet, não vão entender nada, vão se discutir, um com os outros, vão me atacar, mas quanto a isso, eu estou tranquilo, porque faz 10 anos, que as pessoas me atacam, os binários da internet, eles, eles não entendem, eles ficam desesperados, quando precisa raciocinar, pensar, e não só seguir uma hashtag, ou, é culpado, é inocente, mas ele está mentindo, não está mentindo, meu Deus, e aí eles não conseguem, bate cabeça um no outro, e me xingam, mas é bom, porque o algoritmo, acaba sendo até interessante, aqui para o YouTube, porque daí, eles ficam batendo cabeça, aqui embaixo, e no fim, é bom, porque um fala, é isso mesmo, eu também acho, perdeu a mão, decepção, deixando de seguir, e aí a coisa, fica um burburinho, e é jóia, então, comente aqui embaixo, se você quer, e eu gosto muito, eu fico muito apreciado, aqui, quando as pessoas, eu procuro, inclusive, dar lá o coraçãozinho, para o maior número de pessoas, que vem trazer, uma opinião, que vem trazer, uma discussão, que vem trazer, o seu ponto de vista, que vem trazer, o seu ponto de vista construtivo, que vem trazer, até a experiência, a própria experiência, fui acusado, de algo que não aconteceu, fui vítima, de algo que realmente aconteceu, isso é importante, para a gente, trabalhar o tema, e não ficar, ao nível de fofoca, ou tribunal da internet, esse assunto, como eu disse, não é um assunto, na realidade, nenhum assunto, é para tribunal da internet, porque o tribunal da internet, ele quer ver sangue, não importa, a lógica e a razão, ele quer que a hashtag dele ganhe, não importando, se a pessoa, realmente, é culpada, ou inocente, mas, se aquilo que ele acredita que é, vai ganhar mais reverberação, e vai sucumbir, ok? Mas, eu sei que meu público, na grande maioria, é maduro, e vai entender, que é um tema, extremamente sensível, e que sim, a gente tem que olhar, com uma cautela, muito grande, tanto é, que muito provavelmente, as palavras mais sensíveis, aqui, para o algoritmo, vão estar com pi, ou simplesmente, vão estar, suprimidas aqui, para que a gente passe, pelo algoritmo, e a gente, atinja mais pessoas, porque, de novo, tanto a vítima, de um estupro, quanto, a vítima, de uma falsa acusação, de estupro, a vida dessas duas pessoas, acaba, e a gente, não pode deixar, que mulheres, más, mulheres, canalhas, com a ajuda, de mulheres direitas, de mulheres, com moral, e ética, sejam usadas, para os desejos, frívolos delas, porque, de novo, basicamente, é isso, quando há, uma acusação falsa, elas gritam, elas dão a cartada, da mulher, da vítima, que ela precisa, da ajuda, de outras mulheres, e ela usa, justamente, as mulheres direitas, as mulheres com moral, com ética, para dar apoio, as acusações falsas, as acusações mentirosas, para que elas, atinjam, seus desejos, mais frívolos, mais assim, desde, não gostei, da transa, até, situações financeiras, ou pelo simples fato, de um revanchismo, então, vamos a análise, é uma análise longa, tem 29 minutos, eu acho que deve dobrar, eu não sei, se eu vou até o final, porque depois, ele enfia um racismo, ali no meio, que daí, é uma cartada, que os advogados, já meteram ali, para ver se, se dá um pouco, ali, de caldo, no negócio, porque daí, aquele negócio, quem que é a melhor minoria, é a mulher, é o homem, é o negro, é o que que é, é o pobre, é o rico, você entendeu, aí fica aquela monte, parece super trunfo, né, ah, mas eu sou mulher, aí, outra mais, eu sou mulher negra, outra mais, eu sou mulher negra e lésbica, aí, outra mais, eu sou mulher negra, lésbica e periférica, não, mas eu sou negra, lésbica e periférica e PCD, a outra, não, mas eu sou negra, lésbica e periférica e PCD, e tem, me sinto homem, e tem os cinco filhos, entendeu, então, cada um vai dando uma cartada ali, para ver qual que é o super trunfo maior, e não existe super trunfo, se as pessoas forem vistas, como seres humanos, e a gente focar somente a ética e a moral, a coisa ficaria muito mais simples, vamos lá, beba água, beba muita água e taca ali play, chegando aqui pessoal, lembre-se, se você curte esse tipo de material, é agora o momento, para você se inscrever no canal, se inscreva no canal, é muito rápido, muitas vezes por falta de atividade, você perde a inscrição, então veja se você está inscrito no canal, depois habilite as notificações, ou seja, aperte o sininho, para você receber os novos vídeos, e os vídeos mais relevantes do canal, antes, todo mundo recebia, quando apertava as notificações, agora, depois de 1.5 milhão, de pessoas assinando, você precisa se tornar relevante, como é que eu faço, para me tornar relevante, cara, dê like nesse vídeo, em todos que você assistir, e comente alguma coisa, sim, comente alguma coisa, aqui embaixo, seja lá o que for, até o gato sambando no teclado, sabe, pronto, até isso vale, porque daí o YouTube fala, opa, essa pessoa está engajada, gostou do vídeo, deu like, comentou, então eu vou mandar mais conteúdo, assim, para ela, beleza, dito isso, vamos colocar aqui o fone, e vamos analisar, o psicocomportamental, aqui de Robinho, vamos lá, ah, e lembrando, como é material, nativo de televisão, muitas vezes, a gente vai ter que afastar, botar a marca d'água, às vezes acelerar, porque senão, não sobe no YouTube, simples assim, não é porque a gente quer, é porque é a única maneira, que o YouTube vai permitir, tá, mas dá para ter uma visão geral, do que realmente, está acontecendo aqui na análise, vamos lá, o que é que você tem a dizer, em sua defesa Robinho, olha, eu fui condenado na Itália, injustamente, por nove anos, por algo que não ocorreu, então vamos lá, o que acontece, primeiro a gente, vamos para o rito da mensagem, ah Ricardo, a linguagem silenciosa, não é só as micro expressões, não é só micro expressões, é o rito da mensagem, é a trajetória ocular, é a narrativa, é tudo, e aqui eu vejo algumas coisas, assim, bem, como é que eu posso dizer, primeiro, que é algo que aconteceu, basicamente, 11 anos atrás, em 2013, mais de 11 anos atrás, mas a gente vê aqui, uma gestão de crise, bem construída, você vê que, não sei se é a casa dele ou não, mas o ambiente, está um ambiente interessante, com flor no meio, as cores das roupas, ele foi muito treinado, pelo pessoal de mídia, você percebe que as frases, elas são muito bem construídas, com começo, meio e fim, juridicamente precisas, e não é uma conversa solta, não é uma conversa mais emocional, ele está assustado, você vê que, por exemplo, nessa parada que eu dei aqui, ele está aqui com medo, ele vai fazer muitas expressões de medo, de indignação, de desdém, de incapacidade, de compreensão, vergonha, a cara, o rosto da moça, daqui a pouco a gente lembra o nome dela, ela faz uma cara de, sei, isso incomoda um pouco também o Robinho, porque, quando você está contando uma história, e alguém, automaticamente, já começa a fazer uma cara de, hum, hum, você tenta ser mais contundente, então, é uma entrevista, que foi muito bem treinada, pela assessoria jurídica dele, deixa eu até botar o óculos aqui, que vai ficar melhor, vamos lá, algo que não aconteceu, eu tenho todas as provas que mostram isso, então, vergonha, vergonha, incapacidade, compreensão, o que são essas provas? Ele depois mostra, porque parece que o canal não quis mostrar, ele mostra essas provas, no Instagram dele, se eu não me engano, e ele tem lá, os vídeos, fotos, mostrando que, a menina estava tranquila, estava, ficando com um, ficando com outro, beija um, beija outro, ele tem alguns minutos com ela, e depois dali, ela continua, ela já conhecia um dos, ou peseu do amigos, ali do Robinho, então, ela sabe que precisa que a esposa do Robinho saia, para ela chegar, onde eles estão, então, parece, parece que é um flerte, parece que é, algo que acontece, muito na noite, pessoas, querendo, comemorar, ficar, se divertir, fica com um, fica com o outro, aquela coisa toda, e, parece que essa menina, ele tem provas disso, né, que, até pelo GPS do carro, do celular, que ela vai para outra balada, então, depois desse, suposto estupro, ela vai para outra balada, ela fica com outras pessoas, ela transa com outras pessoas, enfim, pelo menos, pela visão geral, pela visão popular, não é um típico estupro, né, uma pessoa que está no ambiente, se divertindo, conversando, dançando, depois, pega o celular, comenta com a amiga, onde vocês estão, vocês vão me pegar, tal, não há nenhuma queixa, não há um congelar, não há um trauma, há um comportamento, psico-comportamental, de uma pessoa que está se divertindo, você entendeu? E, de novo, a justiça italiana, não, aceitou essas provas, aceitou a declaração da moça, fui estuprada, assim, 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 estava fora de si, não sabia o que estava acontecendo, mas a defesa do Robinho realmente mostra várias situações de lucidez, parece que não havia algum tipo de droga, algum tipo de bebida, ou pouca bebida, enfim, vamos seguindo aqui, mas ele está com muito incômodo, ele está extremamente, até porque ele estava casado, e detalhe, ele continua casado com essa mesma mulher, que era a mulher dele na época, vamos lá, tristeza, põe aqui um pouco de expressão de tristeza, eu não vou falar outras vezes isso, mas essa narrativa dele, era uma noite tranquila, como qualquer outra noite normal, que fomos se divertir, então você percebe que não é uma coisa natural, não é uma coisa visceral, é uma coisa bem com as palavras escolhidas, com o tempo certo escolhido, os termos ali, vamos lá, aí de novo, tipo fecha de olhos mais contundentes, de novo essa vergonha, incapacidade, muitas vezes ele põe a língua para fora, não sei se é uma característica dele, me incomodou um pouco isso, eu lembro de ter analisado ele em outras épocas, não fui nem buscar o vídeo que me interessa esse aqui, parece que sim, ele tem um pouco desse negócio de botar a língua para fora, mas descartando essa língua para fora, que é o de menos, você tem outros indícios, que você percebe que ele está extremamente incomodado, nossa, mas ele está com as mãos em cima das pernas, mas você percebe que é uma posição, quase que, por isso que eu falo, muitas vezes o pessoal de gestão de crise, o pessoal que vai treinar a pessoa, e eu já treinei muitas pessoas para dar entrevistas, para deixar a coisa fluida, mais natural, às vezes a pessoa, olha, fica as pernas abertas, põe as mãos em cima das pernas, mas fica de uma maneira tão, sabe, robótica, que você muitas vezes percebe que não está tranquilo, vamos lá. Nossa, divertia, fizemos, sabe, todos os R's, todos os S's, sempre gostei de música, sempre gostei de me divertir. Aí um assunto satélite, sempre gostei de músicas, do pagode. Alguns amigos e outros conhecidos. Beba água, ele está lembrando, você vê agregador de tempo e... Estávamos todos bens, todos unidos, todas famílias, lembra de alguma coisa assim? Algum café, que uma naruta se aproximou, uma moça se aproximou, e começou a conversar comigo, começou a... fez um marcateço, um pouco de tristeza, vergonha. Por que vergonha? Porque ele é casado, né, e a moça veio ali, e ele foi recíproco, né? E leve contato, nós fomos para um lugar. Parece, olha, de novo, vergonha, ele vai fazer isso muitas vezes, vergonha. Parece, porque nos áudios que vazaram, tempo depois, né, que a polícia já estava monitorando ele, ele fala, ah, eu não transei, ela só fez sexo oral em mim, mas umas palavras bem mais chulas, assim, ah, porque você botou também na boca dela, aí riam, né, tipo, ah, eu botei, você botou, mas eu não, agora estão dizendo que parece que ela está grávida, mas quem transou com ela? Mas com um palavreado bem mais chulo. Eu não, eu não botei dentro, o outro, ah, mas eu, quem gozou? Quem foi? Quem será? Ah, porque tem fulano, tem ciclano, ela não ficou só comigo, ela ficou com você também, ficou com outro, seguiu a balada, né, e parece que ele estava muito tranquilo, porque parece que ele não chegou a vias de fato da penetração vaginal, parece, né, que foi uma coisa mais, de pegação com sexo oral, que estava bem próximo, mas também não sei, tá, porque há uma confusãozinha, porque depois nessa hora também, todo mundo fica jogando de um para outro, né, dava para todo mundo ver, tinha outras pessoas no local, tinha uma segurança no local, e logo após essa superficial e rápida, o rápido contato que eu tive com ela, eu fui embora para casa, foi isso que aconteceu. Essa superficial e rápida, você está entendendo como é? Você vê que ele já vem com, é, um contato, né, ou, não é, um contato gás ali, um contato sem muitas consequências, superficial e tal, e aí de novo ele vem com essa vergonha, muita, porque parece que rolou um bola-gato nervoso ali, sabe, rolou um, não foi só um, sabe, saídinha da discoteca nos anos 90, ou 80, não, foi um bola-gato nervoso, né, vamos lá. Não aconteceu nada além disso, nada além disso, a pessoa que me acusa, a mulher que me acusa de algo tão grave, tão... É, porque ela acusa de um estupro, de novo, características de estupro são bem mais contundentes, se a gente colocar no mesmo balaio, eu não estava muito afim, me arrependi, não sabia exatamente, se queria ou não, para algo violento, que é o estupro, vai ficar difícil, para as mulheres, que de fato são vítimas, de algo tão violento, porque vai ficar coisa tão tênue, porque daí tudo é, ou nada é, você entendeu? Vamos lá. Um bárbaro de estupro, ela lembra exatamente o que tinha acontecido no local, ela lembra exatamente, ela lembra quantas pessoas estavam no lugar, ela... O que ela está querendo dizer com isso aqui? Vem uma parte da defesa, né, se ela lembra de tantos detalhes, inclusive detalhes bem cirúrgicos ali, né, cor da camisa, marca do carro, quantas pessoas, quem era, quem não era, tal, 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 então ela estava sóbria, ela estava bem, ela estava sabendo o que ela queria fazer, e aí de novo, ela estava querendo se divertir com um sexo casual, com vários homens, direito dela, direito dela, você queria comemorar o aniversário, não é uma, sei lá, uma orgia, entendeu? Uma suruba, direito dela, o problema é depois se arrepender, ou por algum motivo, falar, pô, ficaram sabendo ali que você virou peteca na mão da galera ali, aí de falar, não, não, mas eu não queria, tal, e é isso que, que cara, tanto os meninos quanto as meninas, tanto as mulheres quanto os homens, de novo, seja como a justiça, seja cego para os personagens, mas vamos se atentar de fato. Ah, Ricardo, mas você sabe que muitas vezes não tem como ser palpável, quase o Jô Soares aqui, palpável, porque às vezes é só as duas pessoas ali, pá, 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 então que ambos saibam com quem estão saindo, que ambos se protejam, ambos, tanto os meninos quanto as meninas, antes de ir para o tudo ou nada, comece a, sabe, ter um pouco mais de paquera, comece a entender quem é a pessoa, de onde é, de onde vem, e não essa coisa louca, vida louca, que depois você não sabe com quem que você está se encontrando, se é um predador, ou se é uma pessoa que é mentirosa, você entendeu? Isso serve para ambos, por isso que eu estou falando, a situação toda é para ambos, vamos lá. Antes do ocorrido, nós temos as imagens para vocês mostarem, para quem quiser ver. Eles não mostraram, mas ele mostrou lá no Instagram dele, e que realmente, é, mostra como eu falei, a menina lá, numa boa, e depois também, é, numa boa, indo para outra balada, parecida com a Mary Ferrer, né? Ela foi estuprada numa balada, e foi feche aqui na outra, foi andando, andou quase um quilômetro, pediu o Uber, estava tudo bem, vestido inteiro, aí no outro dia, o vestido estava rasgado, cheio de sangue, e aí aquela, tudo que vocês sabem, como é que é, né? Ou seja, ela estava consciente, que não podia estar lá, enquanto a esposa estivesse, tem essas mensagens, ele mostra lá, e aí, vou ficar aqui, não vou, vamos me pegar, beba água, a noite normal, ela vai para uma outra discoteca, e continua se divertindo, dançando, até outras... O cara é muito parecido com o Mary Ferrer, né? Então isso prova que nada daquilo foi verdade. Então vamos por etapas. Vamos por etapas. Primeiro, eu vejo essa troca de mensagens, um dos seus amigos falando, então você vem nos encontrar, mas só fala para a gente depois que a mulher do Robinho sai, e ela fala tudo bem. Isso já se insinua, nessa conversa, que é para que fosse acontecer alguma coisa depois, que a sua mulher sai, já deixa alguma coisa pelo menos... Sim, fica com uma coisa e tipo, provavelmente vai acontecer algo que a mulher do Robinho não possa ficar sabendo, sugerida, que algo fosse acontecer. Ela chegou no lugar, você percebeu se ela estava bêbada, se ela estava alterada de alguma forma. Em nenhum momento ela estava alterada, em nenhum momento houve algum comportamento diferente. Estavam todos se divertindo, dançando, brincando. Nós temos imagens, inclusive, da mulher que me acusa dançando com outros... Então é como eu falo, em nenhum momento estávamos brincando, estávamos todos amigos, estávamos ali divertindo e tal. Não sei, cara. Tudo bem, né? Numa situação dessa, você fala qualquer vírgula, qualquer ponto, qualquer exclamação que esse cara fale a mais, já era, né? Então ele está bem instruído, está bem decorado ali, o que ele tem que falar para que não escorregue, sabe, um nada fora da curva ali. Mas está uma cadência não natural. Isso quer dizer que é mentira? Não. Isso quer dizer que foi decorado, foi preparado. Você entendeu? Vamos lá. Rapazes, moças, nos divertindo com um pagode de altíssima classe. Não era um local fechado, não era em nenhum momento um local que a mídia tentou mostrar que era um local violento. É, a mídia é complicada, A gente sabe que a mídia, ela joga e depois ninguém vai lá. Porque eu lembro que quando isso veio à tona, parecia que a menina tinha participado ali de um sexo grupal, quase desfalecendo, sem saber quem, ela não sabia quem que transou com ela, se transou, se foi, se não foi. E parece que a coisa foi uma pegação ali, depois uma pegação na chapelaria, depois uma pegação em outro local. Vamos lá. O que não dava para ver, pelo contrário, era um local bem calmo e ela não apareceu, não aparentou em nenhum momento, está inconsciente, é porque as provas... Igual como fizeram, por isso que eu estou falando, tem muita coisa similar da Mary Ferreira. A Mary Ferreira, não, porque existia um lugar de abate, porque essa casa noturna já era própria para desvirginar meninas, que era todo um complexo de sexual. E, cara, o cara foi para a menina, tipo, numa área, ao ar livre, numa área superior, onde tinha banheiro, onde pessoas entravam, saiam, sabe, é complicado, a mídia é complicada para acabar com a raça de... Aí, Ricardo, você está dizendo que o cara fez algo, então, bacana? Não, eu não acho que ele fez algo bacana. Na realidade, eu acho que, se, primeiro, ele é casado, ponto final, acabou, não tem nem o que falar. Agora, as outras pessoas, se eles se aproveitaram de um estado alcoolizado, de um estado alterado, é muita safadeza, entendeu? É muita safadeza, porque isso, sim, é um estupro, porque a pessoa não estaria em condições de decidir por ela, mesmo não havendo uma violência física, vamos dizer assim, daquele estupro convencional de segurar, enfim, e acabar machucando fisicamente a pessoa para que o ato se concretize. Partes de mobilização, vamos dizer assim, porque, obviamente, a genital vai ferir, mas outras coisas, às vezes arranhar, às vezes uma pressão e tudo mais, e muitas vezes pode ser quando você, se a pessoa não está em condições, mas pelo que ele está dizendo, que lá está nos autos, que ela lembra de muitos detalhes, ela tem atitudes racionais, foi igual ao da Mari Ferrer, ela desce a escala tranquilamente, ela faz o check-out, ela conversa com um, ela anda um quilômetro, ela faz o check-in em outra casa, ela conversa, chama o Uber, troca a mensagem, troca a mensagem com as amigas, corrige a mensagem, então não dá para dizer que, na Mari Ferrer, inclusive, ela fez o teste de droga, e deu zerado, para não sei quantos tipos, vamos lá, tudo aquilo que ela relata, com clareza de detalhes, mostra que ela não está... Clareza de detalhes, você já conhecia a vítima anterior a essa data? Não a conhecia, nunca me aproximei dela, nunca tinha conversado com ela, ela não tem nada, nunca teve nenhuma mensagem, isso foi inclusive uma situação, que ele estava tranquilo, ela nem vai lembrar de mim, eu era mais um só ali, então, esses jogadores, eles tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque muitas pessoas se aproximam desses caras, passam como amiguinhos, você entendeu? Mas eles estão ali para dar o bote, então, tem muita armação, cara, tem muita armação, para que a pessoa, é criado uma arapuca ali, é óbvio que se o cara tivesse índole, se o cara tivesse moral, se o cara tivesse uma vida regrada, se o cara tivesse... E como vai conseguir também, com um cara que, normalmente, esses caras são extremamente humildes, extremamente de uma classe social desfavorecida, aí quando está ali, dono do mundo, cheio de grana, sem limites, com tudo na mão, e aí, é o que há, é o que há, é a fome que há vontade de comer, mas que existe já, uma galera, que meio que, já faz a cama de gato, para que esses caras caiam, para justamente, vir com extorsão, e tudo mais, tanto é que, cada vez mais, eles estão ficando cada vez mais fechados, confiando em pouquíssimas pessoas, porque até aqueles que eles cercam ali, eles ficam sem saber quem é amigo e quem não é, vamos lá. Foi no contato que eu tive com ela, e deu um, uma engolida seca aqui, deixa eu ver. É, e deu uma engolida seca, deu uma fechadinha de olho, mas, hum, tá assustado, menino, tá assustado, assustou agora essa afirmação dele aí. Nós tivemos todos acesso, né, que estão acoplados ao processo, tem um depoimento, se eu não é que você é acusado, sabe que vai virar uma acusação de estupro, sua primeira reação é rir, por que você riu? Por que você acha que aconteceu? O que aconteceu? Beba água. Na terra, em 2009, que não ia acabar em nada, aquela acusação. Olha, cara, muito bom você ter falado sobre os áudios, né? Legal isso, né? Tipo, legal que ela falou assim, isso é uma técnica, né, de quando você tá sendo entrevistado, ou você tá criando uma persuasão ali, num diálogo entre duas pessoas. Eu até aconselho, se você gosta desse tema, eu tenho um livro que é um best-seller, né, Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. A gente fala muito disso, da retórica, da narrativa, né, da presença de palco. É você chegar e falar, olha, muito bom você ter tocado nisso. Então, quando a pessoa tocar em um ponto muito delicado, você fala, bom você ter falado nisso aí. É extremamente bom. Pra quê? Porque a pessoa, até o quem tá perguntando, se sente menos agressivo, né, do que ele estaria. Vamos lá. É o que eu tava falando, né? Então, o que que acontece? Por isso que eu falo, cara, é uma situação extremamente delicada, pra não deixar nenhuma vítima de fora. Seja essa vítima o homem ou a mulher, né, não podemos deixar vítimas de fora. E não podemos jogar no tribunal na internet simplesmente pela hashtag que foi levantada ou pra não se sentir enganado, né? Não, agora eu vou ficar até o fim, né, dizendo quem é quem, né? Ou o meu escolhido tem que ser o anjo da relação e o outro tem que ser o capeta, né? Você ser um canalha, tanto é que é interessante. Lá na jornada, né, que é o primeiro passo pra você aprender a linguagem silenciosa, eu sempre falo como você distingui o canalha, o golpista e o agente abusador. O canalha, ele não comete crime. O canalha, ele... Ele é simplesmente um canalha. Como eu falei quando era o Melin, né, que eu falei que o cara era casado e tal, e ele acabou sendo um canalha. Mas ele não cometeu crime. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vê uma situação, principalmente quando a gente fala numa situação sexual. Se o cara foi imoral, não foi ético, não foi justo, foi um canalha, às vezes até com a pessoa que ele estava ali, de repente ele... Vamos botar as claras. Teve os seus favores sexuais ali resolvidos e depois, tipo, era isso que eu queria com você. Tchau. E tem cara que às vezes faz isso com muita perversidade. Isso não precisa ser famoso, não. Tem muita gente que promete mundos e fundos, é um baita de um Don Juan, e depois que consegue, tchau. Mas isso não é crime. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado o que é uma canalice do que é um crime, do que é uma aventura sexual, do que é algo que está lá previsto no Código Civil. Você entendeu? Vamos continuar. Boa, chamitiva. Eu simplesmente querendo me livrar daquela situação que eu estava completamente seguro que eu estava sendo estorquido. Você, entre a última foto, essa é uma pergunta que eu acho interessante você se posicionar. Entre a última foto em que ela está dançando com alguns dos seus amigos. Ah, então ela teve acesso ali às fotos. E ela saiu e mandou uma mensagem para a amiga, pedindo que a amiga fosse buscá-la, se passaram 22 minutos. O que aconteceu nesses 22 minutos? Então, nesses 22 minutos, que são poucos minutos, eu saí em 5, 10 minutos quando a minha esposa foi embora. Então, em 22 minutos, ela lembra do que aconteceu, ela lembra de todos os fatos, continuou mandando mensagem para as amigas e ali eu já não estava mais. Então, vamos lá. O que acontece? Tem alguns pontos meio nebulosos nessa história. Por exemplo, eu já não estava mais. Será que realmente ele não continuou pós esse lance do café? Porque quando ele fala só foi uma vez, eu não estava mais, há essa incongruência. Há essa incongruência. Será que ele encontrou essa menina em outra situação? que não dá para provar? Porque eu senti em dois momentos já, quando ele fala que só foi uma vez e agora, quando ele fala que já não estava lá. Por quê? O ponto que ele estava junto com ela nessa casa aí, nesse café, acho que é Cio Café que chama, foram 5 minutos. Ou seja, depois que a esposa sai, ele fica ali com a menina e cai fora. Então, ele está alegando que a única relação que ele teve com essa menina foi dentro dessa casa aí, numa pegação aí, num bola gato ali. Eu não li os autos, nem é a minha ousada fazer isso, eu não sou um repórter investigativo. Tem gente que fala assim, ah, você devia ter vindo todos. Não, não, eu não estou dando a minha visão de toda a situação, de todo o julgamento, de todos os aspectos da vida de ambos, de todas as provas. Eu estou analisando este vídeo. E nesse vídeo, parece que há uma incongruência aí. Eu não sei se lá nos autos, ela disse que ele teve contato com ela em outro lugar, junto com esses caras aí. Porque sair da casa lá em cinco minutos, depois que a mulher saiu, eu não sei se o tempo que ele chega em casa também é muito rápido ou há um hiato de tempo que poderia ter acontecido alguma coisa em outro lugar. Vamos lá. Eu já tinha ido para casa. Eu fui o primeiro a sair, me despedir de todo mundo, como se fala em qualquer discoteca, me despedir até porque eu ia treinar no outro dia. Também não sou de bebê porque tinha que dirigir. Daqui a um momento eu fui embora para casa. E aí dá uma final... Eu fui embora para casa. E aí eu queria entender isso, né? O momento que ele sai para o momento que chegar em casa. Que se ela não está bêbada, não está fora de si e tudo mais, ela teria condições de reagir, teria condições de gritar, teria condições de falar não quero, teria condições de falar sai daqui, seu bando de tarado. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido e haver agressão violenta para a consumação dos fatos. É isso. E não ficar só num subentendido. Tipo, ah, eu acho que eu fui. Você entendeu? Não estou dizendo que foi exatamente. Estou respondendo para ela. Porque agora está muito assim, né? Tipo, mas isso não impede dela ter sentido o que foi. Então tem que tomar cuidado desse lance de ah, eu acho que eu fui pelos fatos concretos. Entendeu? Vamos lá. Olha, ela me acusa de algo que sem o consentimento dela. Ela me acusa de estupro coletivo sem o consentimento dela. Se ela estava inconsciente... Estupro coletivo sem o consentimento dela. Que não existe. Ou estupro ou não é. O consentimento seria ela estar acusando foi uma suruba, né? Foi um sexo coletivo, né? Com o consentimento de ser um sexo coletivo que, de novo, não é algo impossível, né? Nós temos relatos assim, inúmeros que pessoas fazem sexo coletivo, né? Tem a tela o Surubão de Noronha com os famosos ali. Então, pessoas fazem sexo coletivo. É uma normalidade? Então, fazer sexo coletivo não implica necessariamente em estupro, ok? É isso que às vezes as pessoas também não entendem. Ah, mas se tinha vários homens, então, obviamente, ela não queria. Será que a pessoa que quando está... Não estou dizendo ela especificamente, mas uma coisa não liga automaticamente outra, vide o Surubão de Noronha. Vamos lá. No momento que ela estava comigo, que foi algo rápido e superficial, como que ela também estava consciente para lembrar quantas pessoas tinham na discoteca, para lembrar... Foi muito cadenciado agora, né? No momento que ela estava comigo na discoteca, que foi só esse momento... Para mandar mensagem para as amigas... Sim, ela estava super consciente. Para saber a marca do carro, tudo isso está no processo. Então, é impossível, cara. Você que é mulher, você que é mulher que está assistindo, está inconsciente em um determinado momento e lembrar de tantas coisas como... Que foi o que aconteceu com a Mariana Ferrer. Ela alegou que estava totalmente dopada no mundo da lua, ela era um robô e ela fez muitas coisas conscientes. Ela digitou, desigitou, ela subiu, ela desceu e não constava absolutamente nada, nenhum remédio, nenhum alotrópico ali na corrente sanguínea, nada. E fora o vestido, e fora tudo, né? Não era só o caminhar, o conversar, o digitar, mas era também o próprio vestido que estava inteiro, estava íntegro, né? E as pessoas que interagiram com ela também não viram nenhum anomalia. Ela lembrou, então isso é praticamente impossível e tem um exame, eles fizeram o exame, os italianos fizeram o exame, o toxicológico que prova que a quantidade de bebida que ela bebeu, a quantidade de álcool, não sei se ela bebeu, porque eu não dei bebida nenhuma para ela, isso prova nos exames que ela não estava bebida, era impossível, mas ela foi fazer o exame logo após o ocorrido, eles pediram para que ela fizesse o exame, não depois do ocorrido, que ela foi procurar a justiça depois de quatro meses. Ah, quatro meses. Mas se tivesse algum tipo de droga, droga, não álcool, né? Teria traços ali, ia aparecer traços, mas quatro meses depois, aí... E eu também fiz, para ver se tinha alguma droga ou material biológico, talvez, é isso? Teste de DNA, não. Teste biológico no caso dele. Não viu nada, meu, no exame, ou seja, poderia ter mentido, poderia ter dito que eu não estava lá. Foi o que ele falou que ia fazer. E aí dá uma travada aqui, onde se estava lá, lá onde? Só no café? Ou teve um segundo momento? Tinha DNA, meu. Uma outra pessoa que também fez exame de DNA estava lá. E como eu posso ser condenado, você não tinha exame nenhum meu lá? Se você, por exemplo, se você, no caso, então, alega que você não manteve relação com ela, você viu os seus amigos tendo relação com ela? Boa pergunta, para saber se ele estava em outro momento junto com os amigos. O que eu tive com ela foi muito rápido e eu saí do local. Logo após, eu não sei o que aconteceu, eu fiquei sabendo, depois de quatro meses, que eles me contaram. Realmente nós estávamos lá com o consentimento da garota, inclusive depois a gente saiu dali e foi para outro local, mas eu saí do local e eu fui embora para casa. Exatamente. Isso. Tem tempo. Mas teve tempo. Teve o tempo. Você já viu? Ah, aí ele vai falar que não sabia, até porque na cabeça dele ele não estava lá. Mas eu gostei dessa pergunta para ver se ele dá uma rata. Vamos ver. Exato, não cabe a ele. questão minha, né? Eu já não estava mais no local. Eu não estava mais no local. De forma mais contundente. É bom se lembrar. É, senhoras e senhores, eu não vou ver mais aqui porque depois acho que é uma repetição. Depois ele vai falar que talvez seja porque ele seja negro. Peraí, deixa eu ver se tem mais um pouquinho. Vamos lá. Eu fui condenado. Vamos ver se teve alguma pergunta aqui desse negócio do momento. Por algum coletivo de seis pessoas no local. Por que isso? Olha lá, seis pessoas no local. Só eu. Estou respondendo por isso. Porque você é o mais famoso e tem mais dinheiro. Simples assim. As outras pessoas que estavam no local estão disponíveis. Aí pronto. Aí vai falar do que aconteceu com os outros envolvidos. Mas eu acho engraçado isso, né? Porque por que escolheram só ele? Porque o que vale a pena é ele. É o que tem grana. É o que tem algo a perder para ver se entra em um acordo e alguma coisa parecida. Porque parece que os amigos chegaram antes dizendo e aí? Vai rolar um negócio aí. Vai rolar um... Tá? A gente pode te indicar. Ou não. Como é que faz? Como é que não faz? Enfim, seria interessante entender quando é que essa menina faz a acusação. Ela faz a acusação quanto tempo depois. Eu não fui atrás dos autos. Não é do canal fazer um levantamento investigativo. Não é isso. O meu negócio é analisar os vídeos que nos permitem fazer uma análise e que são dispostos à internet. Simples assim. Mas seria interessante entender quanto tempo depois ela faz essa reclamação. Porque algo que, de novo, é extremamente traumático e, como eu falo, é uma das coisas mais abomináveis que existem, a pessoa trava. Às vezes até demora um tempo ali para entender o que aconteceu. Tipo, caramba, o que aconteceu? Não sei o quê. Às vezes tem uma situação social, vergonha. Mas ela procura. Ela procura. Às vezes toma coragem com amigos e tal. Às vezes até a própria polícia. Às vezes a própria... Quando há um atendimento médico, né? Muitas pessoas não procuram, que é uma pena, por vergonha, por uma situação até, como eu falo, social. Enfim, devia procurar e as pessoas deveriam parar. Mas por que as pessoas têm vergonha? Justamente por conta das mentirosas. Justamente por conta daquelas que querem ganhar algo por conta de algo que não chega nem perto do que é um estupro. Nem perto. Eu gostaria que, talvez até de forma anônima, quem sofrer um estupro escrevesse aqui o que de fato é um estupro. O que de fato ocasiona. Como é que é a circunstância. E não uma situação subjetiva que dá para discutir. Foi, não foi? Será que é? Será que não é? Não dá. Estupro é estupro. Não dá para ser subjetivo numa situação dessa. Porque, de novo, quando há uma acusação de estupro, alguém acaba com a vida ali. Ou a pessoa que sofre ou a pessoa que recebe essa acusação se ela for falsa. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande. E parece que essa responsabilidade foi jogada ao léu com o aval, de novo, das pessoas que têm características que já têm um salvo conduto ou têm uma culpabilidade. A gente sabe disso. Negro, branco, mulher, homem, rico, pobre, PCD, não PCD, gay, hétero, cis, trans. Quando a pessoa olha logo de cara, ah, não, esse aqui deve ser o culpado, esse aqui é o inocente. E talhe pau, e talhe a mídia, e talhe os hashtags, e talhe a internet. E aí fica difícil. Até quando há o erro, essas pessoas não voltam atrás, as pessoas não querem saber. Muitas vezes as pessoas ficam defendendo, não o caso, mas defendendo a opinião que lhe foi proferida na internet para não se passar por alguém que foi enganado junto com a manada. E o que eu digo aqui é o seguinte, eu gostaria muito de saber que hora que ele chegou em casa, quanto tempo essa menina fez a denúncia para ver se ele só teve esse primeiro contato ou se era possível ele ter um segundo contato. Ele está muito incomodado quando se fala desse segundo contato, dessa segunda situação que foi algo grupal e não algo que foi individual. Isso está muito claro. Ele assume que foi um individual, ele não assume que ele estava junto do grupal, mas sempre quando fala do grupal há indícios que ele está sendo incongruente. Agora, de novo, a conclusão para a vida. A gente, como eu disse lá no início, no meio e no final, nós temos que ser maduros o suficiente, nós temos que ser inteligentes o suficiente, a gente tem que ter um mínimo de cognição para não pegar esses casos como se logo de cara, obviamente, houvesse um culpado. Logo de cara. Por quê? Porque, de novo, pessoas mentem, homens mentem, mulheres mentem. Então, toma cuidado quando vem aquela situação, porque, de novo, uma acusação dela acaba com a vida, mas acaba mesmo. E, de novo, muitas mulheres direitas, honestas, muitas vezes ficam até com vergonha por conta dessas que são desonestas e utilizam você, honesta, você, mulher, você da causa mulher, você da causa, quer criar uma sororidade para que elas se deem bem. Então, mulheres honestas acabam ajudando mulheres desonestas a conseguirem o que querem. Então, tem que tomar muito o cuidado. E, de novo, eu acho que isso não é uma pauta de homem ou de mulher, é uma pauta de ser humano. Eu já falei, eu, para mim, castração química, ou põe a chave lá e tranca e deixa a pessoa lá. Simples assim, não tem outra situação. Só que, como é algo tão grave, tem que ter certeza absoluta. Tem que ter certeza absoluta. Ah, mas em muitos casos não tem. Então, amiguinhos, aprenda a Ligua de Silenciosa para você entender aonde você está entrando. Porque, quando a coisa é subjetiva, é porque você deu alguns passos aceitando aquele tipo de envolvimento, aquele tipo de relação. sacaram isso? Porque o estupro convencional, você é vítima, vítima total. Você não escolheu estar ali. Você não escolheu ser abusado. Você não escolheu. Então, saiba onde você está entrando. Saiba com quem você está se relacionando para que a coisa não fique no mundo da subjetividade. Você entendeu? E outra, como aconteceu com a mulher lá do da Cunha. Que muita gente pediu para... Quantas vezes eu falei aqui, há anos eu estou falando, grava, grava, todo mundo tem um celular, grava, porque ninguém vai acreditar em você. Se ela não tivesse um celular gravando, talvez as pessoas não acreditassem nela. E ela é uma vítima de fato. E ela botou o celular para gravar. Então, a gente tem que utilizar aquilo que é possível. Linguária silenciosa é uma das coisas que você pode utilizar para você começar a entender. E se você viu que o negócio é estranho, grava. Celularzinho, smartwatch, todo mundo tem um celularzinho. Mete para gravar, nem que seja o áudio. Pum, 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 grava. Grava, por exemplo, cadê? que eu não estou com o celular aqui. Mas, por exemplo, a câmera, a câmera, a câmera acho que é frontal que chama, Ou é a traseira. Não, a traseira, né? Põe para gravar na câmera traseira, põe ele virado assim, ninguém vai saber se está gravando ou não. Põe para gravar na câmera traseira, põe em cima dele na mesa e está tudo bem. Pode nem ficar em cima, pode ficar ali do lado, porque é um assunto sério, é um assunto que não é para se resolver no tribunal da internet. O comportamento humano, o psico-comportamental, não é para ser levado nas mãos de youtubers, de tribunal da internet, canais de fofoca, nada disso. É algo muito sério e eu espero que esse vídeo você tenha tirado algum proveito e se você acha que é importante, compartilhe esse vídeo, porque esses são assuntos que muitas vezes o YouTube não gosta de compartilhar. Não sei porquê, assuntos sérios, ele não gosta de compartilhar. Compartilhe o máximo possível para que a gente comece uma causa pelo ser humano e não pelo time homem, pelo time mulher, pelo time gay, pelo time hétero, pelo time branco, pelo time negro. Não, é o ser humano, porque o ser humano está sendo vítima de muitas pessoas inescrupulosas, independente da sua característica. Então fica a dica para a gente construir realmente uma sociedade que preze os valores da ética, da moral, dos bons costumes e não valorizando quem pode mais, chora menos pelas características que pertencem. E não minta para mim, porque senão eu descobri. E visita lá, nãomitapramim.com.br e dê o primeiro passo na jornada a você entender e participar do que é o mundo da linguagem silenciosa que vai te proteger muito. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau! Música Música